A polícia rodoviária impediu um roubo de carga nesta manhã na cidade de Salto. A repórter Jaqueline França traz os detalhes desta ocorrência que ainda está em andamento, não é mesmo, Jaque? Boa tarde. Boa tarde, Barazal, e boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o Manchetes na Cidade. Verdade, a ocorrência ainda está em andamento porque existe uma pessoa que está foragida. Vou explicar toda a história. Foi por volta de 9h30 da manhã que o veículo frigorífico carregado com carne foi abordado por bandidos ali na região de Jundiaí, na rodovia dos Bandeirantes. O motorista foi abandonado em Itupeva, não foi agredido pelos bandidos e daí, pouco tempo depois, eles desligaram o rastreamento do veículo. E foi aí que a empresa percebeu que tinha alguma coisa errada, acionou a polícia e quando o caminhão estava passando ali em Salto, na rodovia Santos Dumont, os policiais rodoviários deram sinal de parada, mas o motorista, os dois que estavam ali ocupando, não pararam o veículo e eles pularam do caminhão com ele ainda em movimento. O caminhão ficou desgovernado e parou no canteiro central sem atingir nenhum outro veículo. Os dois homens que estavam dentro desse caminhão fugiram para o mato e a polícia foi atrás. Um deles foi pego pelos policiais, já está preso e o segundo fugiu ali no mato e agora o helicóptero Águia da Polícia Militar está ajudando nas buscas para tentar encontrar essa segunda pessoa envolvida nesse roubo de carga. O caminhão foi recuperado, não houve nenhuma avaria muito grande no veículo, a carga também, o pessoal da empresa já vai buscar esse veículo. O caso está sendo registrado na delegacia de Salto e agora a polícia procura esse segundo envolvido nesse roubo de carga. O motorista não foi agredido, foi abandonado em Itupeva e está tudo bem com ele. Agora a gente vai acompanhar os desdobramentos aí dessa história, porque com certeza a polícia ainda vai ter bastante trabalho ali tentando encontrar esse segundo envolvido nesse roubo de carga e a gente traz todas as informações logo mais à noite, Barazal. Tá bom, obrigado viu, Jaqueline, às 19h20 no Outridade. Obrigado pelas informações.